Dança, vá! Dança, vá! Dança, vá! Dança, vá! Júnior Lácio, João Lácio! Júnior Lácio, 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 Júnior Lácio O que é que está na cruzé, pá? Dança, pá! O que é que estão a fazer, pá? 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 O que é que está na cruzé, pá? O que é que está na cruzé, pá? E é um imédito para vocês, o Rogério Santos, a dançar conosco aqui à frente. Quero vira para o Rogério Santos, vai! Quero que é que o Rogério Santos vai? Toca, toca aí. O Rogério Santos vai, o Rogério Santos vai. Vocês já sabem o que tem que dizer, o Rogério Santos, o que é que ele tem que fazer? E é um, e é dois, e é um, dois, três e... O que é que estás a fazer, pá? O que é que estás a fazer, pá? O que é que estás a fazer, pá? Dança, pá! Dança pá! Dança pá! Vai! Vai lá gente! Vem na segunda mão! O que é que estás a fazer pá? Dança dança pá! O que é que estás a fazer pá? Dança dança! Não, não, não! Já vamos ao Tomas para o álbum da bateria! Temos aqui uma novidade também! Estão hoje a essa novidade! Parece que é mentira, mas é verdade! O preço da carne baixa! O peixe sobe! Mas hoje temos, e devem por vocês! O nosso motorista! Serviço! Que nos guia! Toda a estrada fora! Com segurança! Do porto até aqui! São 8 horas de autocarro! E o céu! O que é que estás a fazer pá? 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 Dança pá! Dança mais! Dança mais! Salsa no caminhão, na voz, os teclados, os arranjos e vocês já sabem o que é que tenho aqui a pedir e ao seguinte... O que é que estás a fazer, pá? O que é que estás a fazer, pá? O que é que estás a fazer, pá? O que é que está a fazer, pá? O que é que está a fazer, pá? O que é que está a fazer, pá? Obrigado, Lajota! Oh, yeah! Obrigado, Lajota! 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 Obrigado, Lajota!